Mais uma vez Janja, a Presidente da República, porque a gente sabe que o primeiro damo é o Janjo, é o Lula, causa discórdia no governo, causa discórdia dentro do PT por querer mandar mais do que ministros. Dessa vez está tendo uma disputa para saber quem é que vai controlar as senhas das redes sociais do Lula. Pois é, a Janja está brigando com ministros, está brigando com petistas, está brigando com a equipe de comunicação do Lula, inclusive com o fotógrafo do Lula, que ocupa um cargo, salvo engano, de secretário de audiovisual, que é o Ricardo Stuckert. Todas aquelas agendas que o Lula faz, o Ricardo Stuckert acompanha e fotografa já há muito tempo, há muitos anos o Lula. E ele também disputa com a Janja não só o controle das redes sociais, mas também como que a imagem do Lula vai ser passada para o público lá fora. O Ricardo Stuckert tem uma posição de que lado do Lula deve ser mostrado para fazer a propaganda para fora, e a Janja defende uma visão completamente diferente, oposta à do Ricardo Stuckert, que a gente vai falar nesse vídeo. Além disso, eu já adianto para vocês que estou trabalhando junto com a minha equipe num PL anti-Janja. E o que é o PL anti-Janja? É basicamente para resguardar as funções dos ministérios, do presidente da República e garantir que não haja, como a gente está vendo essa situação bizarra de hoje, uma primeira-dama que, sem ser nomeada para cargo nenhum, sem ter tido um voto sequer, exerce mais poder do que muitos ministros de Estado, e inclusive representa o governo brasileiro ou até o Brasil perante autoridades estrangeiras, sem ter nenhum tipo de autoridade para isso. Mas antes de continuar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, entrar no nosso canal de WhatsApp, em que eu compartilho áudios exclusivos sobre os bastidores de Brasília, e atualizo vocês em tempo real sobre o meu trabalho, além de ter informações que vocês não vão encontrar aqui no canal no YouTube. Lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com esse projeto, por favor, me ajude, se inscreva aí no link, e vamos demonstrar que todos esses institutos de pesquisa são uma farsa, são mentirosos e que nós temos um tamanho muito maior do que estarem empatados tecnicamente com o altino do PSTU. Clica aí no projeto Muda São Paulo para você se inscrever. E também, se você é um profissional, é um técnico, é graduado, é mestre, é doutor, tem experiência profissional no setor público, no setor privado, experiência acadêmica, e quer contribuir com o Livro Amarelo, o Livro de Teses e de Políticas Públicas e de Visão de Brasil, do Movimento Brasil Livre, eu vou pedir também para você se inscrever no link, fazer parte dessa discussão. Lembrando que nós acabamos de lançar aí o primeiro fascículo do Livro Amarelo, tá muito legal, tá muito bonito e já tem muita gente levando para casa. Muito bem, né, disputa por controle de perfis de Lula nas redes opõe Janja a SECOM. SECOM, Ministério Responsável por Fazer a Comunicação do Governo. Primeira-Dama quer que a secretaria próxima a ela assuma a gestão dos perfis pessoais de Lula, atualmente sob o comando de assessores antigos do presidente. Já tá errado ter uma secretaria próxima à Primeira-Dama, porque não tem que ter uma espécie de, entre aspas, tráfico de influência da Primeira-Dama em cima de determinadas secretarias ou de determinados ministérios. Erro feio, erro feio, erro rude. Não há nenhuma instituição pública sob o guarda-chuva institucional da Primeira-Dama, né? Mas vamos lá, continuar a ler a notícia do Poder 360. O monopólio sobre os perfis pessoais do presidente Lula no Twitter e no Instagram virou alvo de disputa entre a Primeira-Dama, Janja da Silva, e dois dos assessores diretos mais próximos do petista, o secretário de imprensa, José Crispiniano, e o secretário de audiovisual, Ricardo Stuckert, que é aquele fotógrafo que eu falei. A exacerbação da peleja interna se dá no momento que o próprio presidente tem atribuído publicamente à comunicação do governo a queda na sua popularidade, mas as divergências se dão desde o início do ano, ou seja, o Lula está vendo que está tendo uma queda brutal de popularidade. Só para lembrar, aqui na cidade de São Paulo, o Lula venceu as eleições, teve mais voto que o Bolsonaro, a Haddad teve mais voto do que o Tarcísio, mas hoje todos os indicadores, as avaliações mostram que o governo Tarcísio possui uma avaliação melhor na cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais de esquerda do estado, o interior do estado de São Paulo é muito mais direitista do que a capital, sempre bom a gente lembrar disso, especialmente para quem não é do estado de São Paulo e às vezes se assusta com votações de esquerda na capital, né? A capital é a cidade mais à esquerda, o interior é mais direitista, é mais conservador, né? Mas esse jogo já virou. Na própria capital, tanto o Lula como o Haddad já tem menos votos, menos popularidade do que o governo Tarcísio, né? Se fosse a eleição acontecesse hoje, tudo indica que o Tarcísio teria mais votos que o Haddad ou que o Bolsonaro teria mais votos do que o Lula na capital. Vamos lá. Jange é próxima da secretária de Estratégia e Redes da Secretaria de Comunicação, Bruna Rosa, e quer que ela assuma o controle das contas pessoais do presidente nas redes sociais. Atualmente, Rosa é responsável por administrar as contas institucionais da presidência, como as páginas do governo do Brasil, Gov.br e da Secom. Cris Piniano é responsável pelo perfil do Lula no X, né? No Twitter. E Stuckert pelo perfil pessoal do presidente no Instagram. A divisão de tarefas entre os dois se deu ainda na campanha e foi mantida durante o governo. Stuckert é fotógrafo de Lula desde o primeiro mandato, em 2003, ou seja, é um cara que está acompanhando o Lula há mais de 20 anos e ainda assim está tendo a sua autoridade contestada, mesmo tendo essa trajetória de décadas ao lado do Lula, está tendo a sua trajetória agora contestada pela Janja, né? E qual que é um dos grandes enfrentamentos que está acontecendo? O Stuckert tem a visão de que o Lula deve ser vendido como um estadista, de que o Lula tem que ser vendido como um político respeitável, uma autoridade, né? De fato, um chefe de Estado e que deve passar uma imagem mais institucional, né? No exercício da sua função, encontro com autoridades, encontro com ministros, com representantes de outros países. E a Janja é o contrário, ela acha que a parte institucional tem que ficar de lado e o que o Lula precisa comunicar seria o seu lado humano. E aqui, aspas minhas, né? Um parênteses meus, na verdade. Isso considerando que o Lula tenha ainda algum resquício de humanidade depois de demonstrar que não tem nenhum tipo de valor, que não tem nenhum tipo de princípio, que joga tudo fora, que rasga tudo em nome do poder. Mas a Lula, a Lula, mas a Janja quer passar a imagem do Lula do dia a dia, do Lula comum, do Lula gente como a gente. Ele pescando lá no Palácio da Alvorada, ele pegando frutas, ele correndo. Todas essas imagens mais da vida pessoal do Lula é a Janja que publica nas redes sociais. O Lula nem sabe usar redes sociais, após que ele nem abre uma rede social, né? E o Stuckert, por outro lado, quer passar essa imagem mais institucional. Então eles estão se matando pra saber quem é que no final das contas vai prevalecer e qual a imagem do Lula vai ser vendida pra fora. Isso agrava uma coisa que eu já venho falando há algum tempo. Os petistas, os ministros, os quadros históricos do PT odeiam a Janja. Falam horrores da Janja nos bastidores e estão muito incomodados que o Lula não aceita nenhum tipo de reclamação em relação à Janja, nenhum tipo de correção, não aceita dizer que ele tá errado e por aí vai. Enfim, ele tá num misto de soberba, né? Com um encanto pela Janja que impede que, inclusive, os seus aliados mais próximos apontem, olha, isso aqui você tá acelerando o carro, você vai bater na parede, né? O que no final das contas, estrategicamente, é bom pra nós da direita. Porque mostra, né? Já dizia a Bíblia que a soberba precede a queda, né? É justamente esse sentimento de onipotência, né? Esse sentimento ególatra que vai levar o Lula à sua ruína. E muito conduzido pela Janja, que é uma deslumbrada, né? Que é uma pessoa que claramente tá curtindo a vida enquanto primeira-dama, com zero de preocupação com a população, zero de preocupação com o interesse público. Ela não se importa de ostentar roupas e marcas de luxo, né? Adquiridas com dinheiro público, né? Com dinheiro que seja do salário do presidente da república, seja de salário que o Lula recebeu de fundo partidário, do que quer que seja, assim, não há nenhuma... A Janja não é uma empreendedora bem-sucedida, né? Pra utilizar as roupas e os artigos de luxo que utiliza, né? A gente sabe muito bem. Então, essa destruição que tá se desenhando em torno do governo Lula, ela é basicamente um retrato dessa soberba e desses desmandos da Janja, né? Pra além disso, pra finalizar o vídeo, que eu construí no projeto, eu aceito as suas sugestões. Vamos lembrar, sugestões de projetos de lei eu recebo pelo Discord. Minha equipe jurídica está no Discord, escutando todas as sugestões que vocês mandam de projetos. Pra nós limitarmos, né, a primeira-dama, né, as suas funções institucionais e que ela não exerça papel de ministro, ela não exerça papel de presidente, ela não extrapole as suas prerrogativas, extrapole os seus poderes, pra que isso fique na lei consignado e caracterize uma ilegalidade administrativa passível de condenação da lei de improbidade, né? Ou seja, a primeira-dama, não só, né, do presidente da república, mas, né, do governador, dos prefeitos, que exacerbaram as suas funções, né, vai estar passível de receber um processo do Ministério Público, né, em relação por se estar cometendo improbidade administrativa. Beleza? Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.